Os moradores da cidade de Bela Vista de Goiás estão assustados. Com 27 mil habitantes, o município amanheceu com a notícia de um crime envolvendo cinco pessoas que estavam jantando quando os criminosos invadiram a casa. Os vizinhos contaram que os criminosos chegaram em um carro e pararam exatamente aqui. Logo em seguida eles desceram. A gente percebe que aqui na casa não tem nenhum muro e o portão estava aberto. Os criminosos chegaram e já entraram. Todas as vítimas estavam jantando do lado de dentro da casa quando foram atingidas pelos criminosos que já entraram atirando. Ali na casa a gente nota que há ainda algumas marcas de bala no chão, também a sangue. As testemunhas contaram, pessoas que estavam aqui no bairro que escutaram diversos tiros. Era nove horas da noite, eu vi três tiros, depois mais dez em seguida, assim sem parar. Eu fiquei meio assustada, aí eu pensei e falei, ir pra baixo. Na casa estavam Lucas Everton da Silva, de 20 anos, dois homens, identificados apenas como Danilo e Francisco, uma mulher e uma criança de quatro anos. Lucas foi atingido por vários tiros e morreu na hora. A mulher, a criança e os homens, amigos de Lucas, foram socorridos e levados ao hospital. A menina, de apenas quatro anos, que estava no colo da mulher, foi atingida por três tiros e está internada em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiânia. Na rua onde o crime aconteceu, a maioria dos vizinhos prefere não falar sobre o caso. Mas essa moradora do bairro disse que a casa é um ponto de venda de drogas e é comum o movimento de usuários e traficantes ali. A nossa equipe foi até a delegacia da cidade falar com o delegado que cuida das investigações. Ele nos recebeu, mas preferiu não gravar entrevista. Segundo ele, os policiais ainda estão colhendo informações e ouvindo testemunhas para descobrir quem são os criminosos e por que agiram com tanta violência, atirando até na criança de apenas quatro anos que estava na casa.